Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluço, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanius da Evolução aqui. Exatamente, rapaz, eu estou aqui com o meu querido Alanius Evolution, porque nós temos que falar hoje aqui de novos rumores, cara. Lá vamos nós de novo falar de rumores aqui acerca de Mortal Kombat 11 e também mais algumas coisas relacionadas ao Playstation aí, pois nós pegamos aqui, cara, novamente do 4chan, que a gente sabe que é uma fonte meio ambígua, vamos dizer assim, né? Eles colocam algumas coisas ali que acabam acontecendo, outras ali a galera coloca na cabeça lá e a gente acaba nem vendo a luz do dia. Mas isso daqui é bastante interessante e faz sentido, a gente tinha comentado sobre isso em vídeos passados aí, ou em lives, eu não lembro muito bem. Mas se você está curioso de poder saber o que está acontecendo, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E vamos lá, meu querido Alanius, deixa eu começar esse negócio rapidamente aqui, que a gente tem muita coisinha a poder falar com vocês, que é o seguinte. Nós temos aqui no site do 4chan essa tela, aqui foi liberada recentemente para nós, falando sobre um evento do Playstation que vai acontecer aí depois. E, realmente, durante a época ali do E3, quando estava acontecendo e tudo mais, rolaram uns rumores aí do Playstation marcar depois do E3 um evento para poder mostrar muitas novidades para a gente. Inclusive, hoje mesmo saiu uma notícia sobre uma possível continuação de Ghost of Tsushima aí, que eles estão dizendo que vai aparecer em um novo evento do Playstation também. Então, o que nós temos aqui nesse site do 4chan no momento é esse evento acontecendo com esses jogos aqui aparecendo lá, cara. É uma lista, assim, grande, uma lista robusta. Eu não acredito que todos os que estão aqui vão aparecer lá, assim, logo de cara, entende? Tipo, Spider-Man 2, assim, eu tenho minhas dúvidas. God of War Ragnarok, a gente tinha visto alguns rumores falando que eles deveriam mostrar um trailer ainda esse ano, por mais que o jogo vá lançar só no ano que vem, entendeu? Mas eu não sei exatamente se isso vai acontecer já nesse próximo evento ou se eles vão guardar para alguma coisa mais para o final do ano, entendeu? Agora, agora, o multiplayer do The Last of Us tem surgido alguns burburinhos aí, porque o perfil oficial da Naughty Dog, não tem muito tempo, eles estavam postando lá que estavam trabalhando em uma coisa aí que ninguém sabe o que é ainda. E muitos começaram a levantar essa ideia de que poderia realmente ser aí um modo multiplayer para o The Last of Us Parte 2 e tudo, né? Que chegaria como um standalone ali, pelo que tá falando aqui, free to play, mas nós não sabemos muitos detalhes disso ainda, a gente não sabe se é isso. E também eu ouvi falar do Final Fantasy XVI, que seria apresentado no evento do Playstation, o Bloodborne PS5, tá todo mundo louco com esse jogo para ele poder chegar a 60 FPS em 4K. Então, algumas coisas que estão aqui, Alanis, fazem sentido. O próprio Kena Bridge of Spirits, que lança agora em agosto também, pode ser que eles mostrem em si um trecho maior de gameplay, porque ele já tá próximo. Então, cara, algumas coisas, como eu disse, até que fazem um pouco de sentido sim. Outras eu não acredito tanto, mano. O que eu acredito aí, de verdade mesmo assim, é Final Fantasy XVI. Os outros que você falou fazem sentido. Horizon Forbidden Rest também, né? É verdade, esqueci de comentar. É complicado, né? Não dá pra pôr a mão no fogo. Eu ponho a mão no fogo só pelo Final Fantasy XVI, cara. Porque é um título de peso aí, não apareceu em lugar nenhum. A Square poderia ter falado na E3 e não falou. Então, eu acho que ele deve estar aguardando por esse momento. O Horizon Forbidden West aqui, o Bloodborne, o Kena e tudo mais, eu acho que eles podem sim aparecer num próximo evento da Sony. O Kena e o Horizon porque eles lançam ainda esse ano. O Bloodborne porque eu acho que eles não vão deixar pra trás outro exclusivo do Playstation sem uma atualização, como eles fizeram até agora com todos os seus jogos ali. Praticamente todos, né? Porque a gente teve Days Gone, a gente teve God of War, a gente teve The Last of Us Part II, que foi o último. Que recebeu atualização pra poder rodar 60 frames. Outros pra rodar em 4K nativo também e tal. Tem outros jogos que eles precisam atualizar ainda, mas eu acho que o Bloodborne tá na lista dos caras sim. E aí, cara, nós temos aqui, como vocês podem ver no trechinho final, o Evo Reviews e Teasers. Que tipo, são revelações e teasers de algumas coisas que estão por vir. E eles estão citando Street Fighter V e Mortal Kombat 11, meus amigos. É isso aí, lá vamos nós de novo, levantar uma leve expectativa pra Evo 2021 que já está marcada. Sim, já temos data pra poder acontecer. Inclusive, no site deles aqui, eu até separei pra vocês verem. Neste site deles aqui, vocês podem ver que o Evo Community Series já tá rodando. Já tá acontecendo já. Nos canais oficiais do Playstation, principalmente lá na Twitch, cara, tá rolando um campeonato direto. Hoje mesmo, gravação desse vídeo aqui, quinta-feira, tava tendo lá Mortal Kombat 11. E o evento mesmo, assim, o grande evento, né, que a gente espera ver ali com os principais jogadores e tudo mais. E com a lineup principal do evento também. Tá marcado por dia 6 de agosto ao dia 8, que vai ser um final de semana. E no dia 13 a 15, que é outro final de semana. Final de semana logo em seguida. Então vão ser dois finais de semana aí com campeonatos da Evo acontecendo. Nós temos a animação do Mortal Kombat por vir. Vamos ter trailer semana que vem, já foi confirmado, na próxima quinta-feira. E essa animação, ela lança oficialmente no dia 31 de agosto. Então, cara, pode ser que esteja se formando aí um panorama onde nós temos a animação por vir. E esse evento aqui acontecendo. E o Mortal Kombat estará na lineup principal. Agora é um evento do Playstation, que tem uma parceria com o Netherrealm e não é de hoje. Algumas revelações já foram feitas em eventos do Playstation. Então, assim, é um cenário, a gente pode dizer, perfeito pra eles poderem trazer aí novidades de Mortal Kombat 11 pra gente. Ou algum outro projeto da Netherrealm. Eu não acredito que eles vão anunciar jogo novo na Evolution. Eu acho que se for pra eles revelar coisa nova, eles vão guardar pro TGA. Pra mim, eles estão planejando algum tipo de atualização. Seja pro Mortal Kombat 11 ou pra algum outro projeto relacionado ao Mortal Kombat mesmo. Que tá rolando burburinho também e a gente ainda vai fazer vídeo sobre isso, Alanis. Eu não acho difícil de soltar um teaser de um Injustice, não. Na Evo ali. E deixar um grande trailer, alguma coisa, mais pro final do ano ali. Mas, eu ainda tô muito descrente. A gente comentou já em outros vídeos, né? Que se não viesse na E3, ainda teria a chance de vir na Evo, né? A gente tinha conversado a respeito disso em outros vídeos. A gente falou isso numa live, eu acho, cara. Eu sei que em algum momento a gente falou sobre isso. A ideia, assim, eu acredito na possibilidade. Mas eu tô achando um pouco provável. Eu já tô descrente. Eu peguei as minhas esperanças e eu já joguei no lixo, de verdade. A ideia é essa mesmo. É bom não gerar expectativas mesmo, pra não chegar lá na hora da parada e não acabar se frustrando, entendeu? Porque aí, se vier alguma coisa, é lucro. Exatamente. E se vier alguma coisa, é lucro. Agora, uma coisa que acontece rotineiramente e que pode acontecer é, sim, o anúncio do personagem de Street Fighter. Houve uma situação que foi muito legal, inclusive. Quando eles anunciaram o Sagat, eles falaram, tá disponível agora. Então, isso é muito legal da parte deles ali. Não sei se foi, tipo, agora, mas era no dia. Eles falaram ou agora ou hoje. Mas falaram que, ó, se tá aqui, tá o Sagat e ele vai estar disponível a partir de hoje. Pelo menos é isso, eu tenho certeza. Ah, esse hábito, né, da Capcom de trazer coisas legais na Evo, né? Então, a gente tem a Akira pra mostrar ali e tem a revelação da grande surpresa, né? Quem é que vai vir ali? Porque, meu, tem que ser um negócio muito louco pra eles estarem escondendo há tanto tempo. Pois é, cara, a gente tem aí o ouro que tá por vir. Ele já foi mostrado, inclusive, em teasers pra nós e tudo. Só tá faltando mesmo uma revelação de gameplay mais robusta. E, claro, um trailer também da Akira, que já foi mostrada também pra nós. Então, cara, a Evolution é o evento perfeito pra eles trazerem novidades desses jogos. Também seria a ocasião perfeita, caso eles não queiram fazer um evento separado igual eles têm feito, né? Street Fighter V Showcase, uma coisa assim. deles mostrarem essa grande surpresa, o personagem, o último personagem dessa season que eles até agora não falaram quem que é. A gente tá na dúvida aí se vai ser um personagem de Street Fighter mesmo, se vai ser um personagem novo, como é que vai ser esse negócio. Então, cara, muitas expectativas boas pra Evo, não só com relação a Mortal Kombat e tudo mais, mas pra Street Fighter também, entre outros jogos que estarão lá na lineup deles. E é um evento que as empresas, elas podem aproveitar. A própria Bandai mesmo já fez isso em Dragon Ball Fighter, entendeu? De revelar novidades lá do jogo durante uma Evolution. Então, vai ser um grande evento aí pra nós, que gostamos de games de luta, principalmente. Mas nós temos essa possibilidade ainda de um evento do Playstation acontecendo aí, que vai saber o que eles vão trazer também. Mas então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho aí, levantando novamente mais uma possibilidade aí, pra vocês ficarem esperançosos ou não. O que a gente não recomenda, né? Porque vocês fiquem esperançosos pra não se frustrar. Mas comentem aqui embaixo o que vocês pensam sobre isso, com a chegada da Evolution agora nas mãos do Playstation, né? Que tá encabeçando esse evento e tal. E o que vocês acham que vai vir de novidades aí de Mortal Kombat, talvez, Street Fighter, né? Deixa aqui embaixo as opiniões. E também falem sobre esse evento do Playstation, tá? Que a gente comentou desses jogos também. A gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Você deu uma olhada pro pin esquerda e direita de cada um de vocês. Tem mais... Fumos!